E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje, sabe quem está aqui com a gente? O bilhãozudo do Fabricio! Você viu aquele filme que fala Fabricio, Fabricio, Rouser, Rouser? Nunca vi, não sei. Titanic! O Fabricio do canal do bilhão. Fabricio, por gentileza, seu presente para a galera do canal. Tudo bom, pessoal? Sou o Fabricio Gerato do canal 1 Bilhão Educação Financeira. Tamo junto. A convite aqui do meu amigo Leandrão, o maior conhecedor de todos os tempos. Banco de tal, cartão, renda fixa, um cara monstro. Vai vir aqui aprender um pouquinho. Sei, não. O Fabricio vai contar umas coisas legais de investimentos que vocês estavam pedindo aqui no canal. Ele vai contar tudo aí. Vocês sabem, né? A Selic caiu 2%. O que acontece, então, com uma situação dessa? A 2% é um dos piores, né? Queda da Selic nos últimos anos. Não, é a Selic mais baixa de toda a história. Para você ter ideia, há 5 anos atrás estava 14,25 a Selic. Agora a gente está com uma Selic de 2. Olha o disparate. Isso por causa da Covid, não? Não, não. Não é por causa da Covid, não. Isso é porque o país está andando. Quanto menor a taxa Selic, quanto menor a taxa de juros, mais as pessoas fazem o dinheiro entrar na economia, né? Você fala assim, pô, vou deixar meu dinheiro parado? Não. Vou empreender. Por isso que é bom colocar dinheiro na poupança, né? Não, não, não. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Gente, vocês sabem muito bem. Estou brincando com o Fabrício aqui, conversando um pouquinho, para a gente descontrair um pouco o vídeo. E nós vamos falar, então, referente o que está acontecendo com a queda da Selic, poupança, fundo de garantia. E o que mais, Fabrício? Podemos falar também do Nubank, né? Nubank. No conta do Nubank. Vocês viram o que aconteceu com o Nubank? O Nubank lançou aí um investimento, 118% do CDI. É bom mesmo? Falei para vocês na live esse assunto, né? Mas o mestre aqui, o Fabrício, né? Está com a gente aí, vai dar uma força sobre esse assunto aí. Mas, Fabrício, vamos lá. O pessoal pergunta muito para mim, referente à renda fixa, tá? Então, nós temos aí a poupança. Nós temos o FGTS, que está pagando hoje mais que a poupança. Nós vamos explicar para eles o porquê. E temos o Nubank aí, esses três pilares. E o Nubank rendendo 100% do CDI, mas lançou agora, dentro da sua plataforma do aplicativo, que é o Guarda Dinheiro, 118 em sistema beta. E o pessoal quer saber, né? Leandro, eu guardo. Então, em poupança, que é mais seguro, segundo os brasileiros, eu mantenho o meu dinheirinho que eu ganhei do FGTS lá, quietinho, ou eu tiro e aplico em outro lugar? Ou eu vou correndo para o Nubank e tento a sorte no 118 CDI? Vamos embora. Vamos começar então aqui. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é um investimento. Ah, Fabrício, eu sei o que é um investimento. Vou lá no banco, faço um investimento, vou lá na corretora também. Mas qualquer, por exemplo, se isso aqui tiver potencial de se valorizar, isso é um investimento. Se eu compro um carro antigo e tem potencial de valorização, isso é um investimento. Então, o que acontece? O FGTS pode sim ser considerado um investimento. Só que ele é diferente dos outros, porque você não vai lá na corretora e fala quero colocar dinheiro no FGTS. Você não pode. Assim como você não pode simplesmente sacar o FGTS, a não ser que o governo libere ou você entre nas regras de saque. Para comprar um imóvel, se tiver uma doença grave, tiver uma enchente, um desastre natural, são algumas regrinhas básicas. Mas do ponto de vista de rentabilidade, ele pode sim ser considerado um investimento. Beleza. Como que é a rentabilidade do FGTS? Ele rende 3% ao ano, mais a TR, que é a taxa referencial, que agora é zero. Então, não conta, ele rende 3% ao ano. Porém, todo o dinheiro que fica dentro do FGTS, que fica ali guardado com o governo, o governo fala o seguinte, vou deixar todo esse dinheiro guardado? Não. Eu vou reaplicar esse dinheiro para fazer obra de infraestrutura, saneamento básico, enfim. E esse dinheiro retorna maior. Ele está como se fosse fazendo um empréstimo e quando ele retorna, ele retorna maior, ou seja, ele dá lucro. O dinheiro que fica no FGTS, ele dá lucro. O que o FGTS está fazendo agora? Além dos 3% que você já tem garantido, você recebe uma parte desse lucro. Cada ano eles falam, já teve 100% do lucro, já teve 50% do lucro. Esse ano agora vai dar mais ou menos 66%. Quanto que vai acrescentar a mais dos 3% que já são garantidos? 1,9%. 4,9%. Isso é mais que o dobro da poupança, é o dobro da no conta. Mesmo esse 118% do CDI, lembrando que a gente tem que descontar o imposto de renda, no caso, na poupança não, imposto progressivo, que você sabe, Leandrão. Então mesmo quando você desconta o imposto, o FGTS dá um pau em quase todos os investimentos de renda fixa. O que a gente está querendo dizer com isso? Não tire o dinheiro do FGTS, a não ser que você precisa. Ah, mas o governo me liberou, então vou lá sacar. Você está precisando? Não, não estou. Você sabe como fazer render mais esse dinheiro? Você vai, por exemplo, para a renda variável, para a bolsa de valores? Não, não vou, não entendo. Então deixa o dinheiro lá parado, porque hoje ele é uma excelente opção de renda fixa. O FGTS é uma excelente opção de renda fixa. Se, por exemplo, ontem os bancos começaram a ligar para os clientes, oferecendo para antecipar o FGTS. Então assim, eu ligo para você, como gerente, falo, Fabrício, o banco liberou aqui para você R$5.000 do FGTS para você antecipar, com juros de 2,5%. Se um desses clientes receberem essa ligação do gerente do banco, com essa proposta, de um juros de 2,5%. Lembrando que nós podemos ganhar 4,9% no FGTS parado aí, com o prêmio do governo. É viável para essa pessoa fazer isso ou não? Então imagina o seguinte, o banco vai te cobrar ali 2,5% ao mês, certo? Exato, ao mês. Para você receber isso na poupança, você vai levar aí, sei lá, um ano e meio, deixando o dinheiro parado e o banco vai te dar, vai ganhar de você em um mês. É negócio? A não ser que você queira dar dinheiro para o banco, vai lá e faz. Mas agora antecipar para ganhar um pouquinho não tem sentido nenhum, zero, zero, zero. Isso é uma forma do banco aproveitar a ansiedade do brasileiro em querer o dinheiro muito rápido e ganhar dinheiro em cima. Mas matematicamente, falando em português, claro, é uma burrice. Não faça isso. E tirar o dinheirinho lá do FGTS e jogarmos para então a Nuconta, o nosso roxinho, pagando 100% não, que agora vamos falar que essa pessoa conseguiu então o 118, que ele está testando o beta e ele foi lá para o 118 CDI. Mesmo assim, o FGTS é muito melhor que o 118, que o 100, que a poupança, que qualquer investimento de renda fixa com liquidez diária, ele dá pau em todos. Hoje, por incrível que pareça, o FGTS é um bom investimento de renda fixa. Apesar de você não poder colocar mais dinheiro, não é um empregador que coloca o dinheiro para você no FGTS, mas hoje ele é um excelente investimento de renda fixa. O que é importante disso? Se eu falasse que o FGTS era uma boa rentabilidade há 4 anos atrás, a gente estaria dando risada da pessoa que falou isso. Mas as coisas mudam, então quando as coisas mudam, a gente tem que mudar junto e os nossos conceitos também tem que mudar. Então o que era ruim lá no passado, hoje em dia é bom. Ninguém esperava que a Selic cairia dessa forma como aconteceu, né? Não, se você falar que no Brasil, se falasse há 4, 5 anos atrás, não, a gente vai ter uma taxa de juros no Brasil de 2% e não é mais. Nenhum economista tinha essa visão, né? Imagina, zero, 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 zero. E aí o pessoal fica falando, pô, mas agora que a gente quer ganhar dinheiro, a renda fixa vai lá para baixo. Mas isso é bom para o país. Qualquer país civilizado de primeiro mundo tem uma taxa de juros baixa. Uma taxa de juros alta significa uma economia desregulada. Então isso é muito ruim. Para geração de emprego, várias empresas pegam empréstimos do banco, né? A maioria das médias e grandes empresas tem empréstimo. Então concorda que se o crédito é mais caro, se a taxa de juros é mais alta, ele pega esse dinheiro e vai ter que pagar mais juros, ele vai ter que repassar esses juros para alguém, né? Ele não vai assumir sozinho, ele vai passar para alguém. Então isso, a roda da economia brasileira é péssima. Então a taxa de juros baixa é saudável para o país. Então a gente fica com aquele pensamento bem minúsculo, né? Ah, mas agora minha renda fixa está rendendo pouco. Sim, mas o país está andando. É isso que importa. E para o país andar, precisa ter taxa de juros baixa. Muitas pessoas, sobre isso, têm um pouco de medo de aplicar em renda fixa também. Quando a gente fala que nós vamos pagar um imposto de renda progressivo, né? Ou regressivo. Começando lá de 25%, cair até 10%, o máximo que a gente vai chegar. Você diz o imposto de renda progressivo. O mínimo que você vai chegar é 15%. 15%. De 22,5% a 15%. Eu falei 25%. É 22,5% a 15%, tá? Isso. Então o pessoal tem um pouco de medo de colocar o dinheiro, por exemplo, no conta. De um fundo, até mesmo no Nubank. 118 CDI hoje, com essa taxa de Selic a 2%. Mais ou menos, para que ele entenda. Quanto, se ele colocasse R$1.000 hoje, com essa taxa de Selic a 2%, a 118 CDI do Nubank, quanto mais ou menos, não precisamos ser exatos, a gente está com o calculador aqui, de cabeça. Sabe? Calma, deixa eu ver aqui. Porque você vai ter que contar o seguinte. Se ele deixar seis meses o dinheiro, ele vai pagar um determinado imposto. Se ele deixar um ano, ele vai pagar outro imposto. Se ele deixar dois anos... Vamos falar 30 dias, que é o normal. Ah, eu vou deixar 30 dias ali, que é um dinheirinho de reserva. Mas ele quer colocar no Nubank. Ele vai tomar 22,5% de imposto sobre o A+. O acréscimo que tem dos juros. O A+, exatamente. Então vamos supor aí que rendeu 2,5%, tá? Então ele colocou ali, sei lá, se os R$1.000 vai ter R$1.025, né? Isso. 2,5%, R$1.025. Ele vai pagar 22,5 sobre os R$2.025. Sobre os R$2.025. Isso. Então assim, o imposto de renda não é um problema. O que manda é a matemática. Ah, mas um investimento não tem imposto de renda, o outro tem. Tá, mas no fim das contas, que é a rentabilidade líquida, quanto que dá um, quanto que dá outro? Por exemplo, a poupança não tem imposto de renda. Porém, o 100% do CDI rende mais do que a poupança, mesmo com o imposto de renda. Então, imposto de renda é igual um fundo de investimento. Ah, mas tem taxa de administração. Tá, mas quanto que tá rendendo o fundo? No fim das contas, o que manda é o número, a rentabilidade líquida. Se tem imposto ou se não tem, pouco importa. Se a rentabilidade líquida, mesmo com o imposto, for maior do que o investimento que não tem imposto de renda, que é isento do imposto de renda, não tem importância nenhuma que tem imposto de renda. Eu vou colocar meu dinheiro lá porque vai render mais e ponto final. É, a maioria tem um pouco de medo e fala, ah, eu vou pagar imposto de renda. Mas não entende que o imposto de renda vai ser pago é sobre o valor que teve o acréscimo. Não é sobre o valor principal. Ah, porque eles acham que vão pagar sobre o principal. Não é de medo que vai perder. É essa cultura que nós temos que... Não existe investimento nenhum que vai sobre o valor principal. Coloquei R$1.000 na Bolsa de Valores, valorizou minhas ações e agora eu tenho R$1.500. Sobre os R$500, eu pago o imposto de renda. Sempre sobre o a mais, o que rendeu. Nunca sobre o principal, jamais. Deu pra entender, pessoal? Então é assim, vocês vão entendendo, aos poucos a gente vai ajudando vocês a entender um pouquinho melhor. Tá curtindo o vídeo aí? Tá gostando? Dá aquele like, aperta o botãozinho. Botãozinho vermelho, se inscrevam, tá certo? E nesse botãozinho azul que vocês estão vendo aí, ó. Você se torna membro do canal. Você pode escolher quais são as versões. Iniciante, pleno, ama o Alta Renda e sou o Black Card Luxo. Onde você pode entrar rapidamente no nosso grupo do WhatsApp. E terá vídeos exclusivos e outros benefícios mais dentro do clube de canais. O nosso clubinho Alta Renda. Fala, pessoal. E também vai lá no canal 1 bilhão. É número 1. 1 bilhão em educação financeira. A gente só fala sobre investimentos. Melhores investimentos, renda fixa, renda variável. Pode mandar pergunta lá, a gente responde. Então, tô esperando vocês lá. Ó, e outra coisa. Diretor, diretor ou editor? Você tem os dois, né? Você tem os dois. Diretor e editor. Aqui embaixo também tá o link. Só clicar, você já vai direto. Show de bola. Fabrício, depois desse jabazinho aí, eu quero ganhar, hein? Não, tá aqui, ó. Eu tenho uma nota de 200, mano. É uma pena, né? Porque eu não tenho cartão pra jogar pra cima, como lá no canal dele. Você vai lá, você sai com um monte de dólar, né? Você já ganhou, né? Mas, ó, eu vou dar pra ele presente. Esse cartão aqui, que é um cartão, né? É um cartão pendrive. Onde que ele vai lembrar de mim aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Eu achei que fosse ter crédito mesmo. Ah, mas vai ter um. Vai ter, pô, legal. Estamos lançando um cartão aí com dinheirinho, né? Gostei, gostei, gostei. Mastercard, parceria Mastercard. O canal tá lançando, hein? Vamos lá. Fabrício, poupança. Poupança, por mais que a gente bate, 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 o pessoal acredita que a poupança vem sendo o melhor produto de investimento mais seguro do brasileiro. Todas as passas semestres, passas semestres, vem nota que a poupança engoliu todos os outros investimentos. Por que que nós ainda somos uma cultura que acredita que a poupança é o melhor? Então, na verdade, eu vou te devolver com uma outra pergunta. Qual foi o único investimento que foi confiscado aqui no Brasil? Poupança. Então tá. Então começa por lá. Ah, quer dizer que a poupança vai ser confiscada de novo? Claro que não. O Brasil da década de 90, com a hiperinflação, com o Collor, com o Sarney, não é o mesmo Brasil de hoje. Nosso mercado é extremamente regulado. CVM, Banco Central, são extremamente sérios. Nós somos respeitados no mundo inteiro. Muita coisa pode não funcionar no Brasil, mas esses órgãos funcionam e funcionam com excelência. Então, a poupança é segura? É. Um CDB é seguro? É. Até 250 mil tem um FGC. Uma LC é segura? É também. Dinheiro na Bolsa de Valores, do ponto de vista de segurança, é seguro também. Claro que pode oscilar pra cima ou pra baixo. Nosso mercado é muito regulado. Agora, eu ficar na cabeça que só a poupança o meu dinheiro tá seguro... Me desculpe, sabe o que eu falo pros inscritos do canal? Eu dou no peito justamente pras pessoas se mexerem. É investimento de preguiçoso. Um tanto de informação que você coloca aqui no seu canal, sobre diversos produtos de renda fixa, tem zilhões, você abre o Google, tem zilhões de informações. E a pessoa continua com o dinheiro na poupança? É porque ela é preguiçosa mesmo, né? É porque ela não quer entender de outras coisas. Então, a poupança é segura sim, claro que é, como vários outros investimentos. Qual que é o problema? Que a poupança agora, a partir de agora, vai perder para a inflação. O que que acontece? O seu dinheiro vai aumentar, mas os preços dos produtos e serviços vai aumentar ainda mais. Então, não adianta o seu dinheiro... Você tinha mil reais na poupança, seu dinheiro vai pra mil e cem. Só que o que você comprava com mil reais, você não vai conseguir comprar com mil e cem. Você vai precisar de mil e duzentos. Ou seja, o seu dinheiro aumentou, mas seu dinheiro perdeu o valor. O seu dinheiro desvalorizou. Então, quem tá com o dinheiro na poupança, esteja preparado para ver o dinheiro desvalorizar. Agora, se tá tudo bem, o dinheiro é de cada um, né? O meu não. O meu não fica lá, não. O seu fica de jeito nenhum. Não, não dá. Teve uma matéria na televisão, né? E uma repórter sentada, e o economista da TV, inclusive da CNN. E ela tava lá e ele falou assim, olha, a poupança é isso, isso. Eu não tiro meu dinheiro da poupança. Depois ela viu que ela cometeu besteira de falar isso. Ele falou, não, depois a gente vai estudar, conversar, pra gente explicar pra você a repórter da CNN falando que aplicava no dinheiro na poupança. Ela falando isso, me vem à cabeça o que os milhões de brasileiros também fazem. Milhões, sim. Milhões. A poupança, ela bate recorde, recorde, recorde em cima de outros investimentos. Mas é aquilo que eu falo no canal. O pessoal tem realmente uma preguiça, assim, de tirar o dinheiro da poupança e trazer para um CDB, por exemplo. Ou para um LCI, ou um LCA. Então, tem outros fundos muito melhores, com a mesma garantia que tem a poupança do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais por CPF. E as pessoas acabam tendo esse medo de trazer pra cá. Sim. Porque eles acham que, por vários motivos, ah, eu vou pagar imposto de renda, eu vou pagar juros pro governo, ah, o banco pode tirar meu dinheiro dali, ah, se acontecer alguma coisa, vão pegar da LCI, vão pegar do CDB. Mas também esquece que pode pegar da poupança. Sim. Né? Como já pegaram lá no passado. Não que vai acontecer. Claro que isso dificilmente acontece de novo. Mas já confiscaram a poupança. Sim. De onde que tiraram que é o único investimento super seguro é a poupança e já foi confiscado lá atrás? Não tem lógica nenhuma. Hoje, assim, se você tivesse que dar uma dica pro pessoal que usa dinheiro em poupança hoje, é o pessoal que tem medo. O pessoal que são conservadores, que não quer arriscar, não vai colocar dinheiro. Por mais que você fala, olha, tem um fundo maravilhoso que vai pagar ali 2.4 ao mês, mas ele é um pouquinho arriscado, esse pessoal não vai fazer isso. Tá. Qual é um fundo de renda fixa hoje, tirando o FGTS que a gente não tem como trabalhar com ele, porque ele é, pra quem é trabalhador no caso, qual que você indicaria pra assim, olha, tire da poupança e passe pra esse, você não vai perder nada, você vai ganhar dinheiro com isso. Tá. Vamos lá, a gente tem praticamente aí 4 tipos de fundos. O que é um fundo? Quando eu pego o meu dinheiro, o do Leandro, o da Camila, o do Jefferson, aqui todo mundo põe dentro desse pote e o gestor movimenta esse dinheiro de forma conjunta. Isso é um fundo. Você faz uma gestão passiva dos seus investimentos, alguém cuida pra você. A gente tem fundo de renda fixa, que só vai ter dentro desse pote investimentos de renda fixa. A gente tem um fundo multimercado, que pode ter tudo quanto é coisa, pode ter ações, pode ter dólar, pode ter renda fixa. A gente tem um fundo de ações, que obviamente, 67% no mínimo tem que ser ações. E a gente tem um fundo imobiliário, que investe em imóveis, tal, tal. Vamos falar do fundo só de renda fixa. Só pode ter produto de renda fixa. Se você tirar da poupança e colocar, por exemplo, num fundo DI ou num fundo, tem alguns bancos que tem um fundo que não cobra taxa de administração nenhuma. E aí ele investe, por exemplo, só no Tesouro Selic. Então, ao invés de você investir direto, eu não entendo nada disso, Tesouro Selic, como é que funciona. Tem bancos, hoje, que você consegue colocar o seu dinheiro num fundo atrelado ao Tesouro Direto e não paga taxa de administração nenhuma. Ele já vai render mais do que a poupança, mas mais do que rentabilidade, o que é o mais importante de você dar esse passo? É justamente você entender que o mercado financeiro é muito maior, muito mais amplo do que a poupança. Então, o foco não é a rentabilidade que você vai ganhar mais. O foco é na mudança de mentalidade, na mudança de mindset. Então, para de ser preguiçoso, para de ser preguiçosa. Pega o seu dinheiro e começa a ver outros produtos de renda fixa mesmo. Depois você vai ali estudando para ir também um pouco para a renda variável. Uma LCI seria uma boa para essa pessoa? Pode ser. E o que as pessoas precisam entender? Quanto menor o banco, quanto menos famoso o banco, mais ele vai te dar rentabilidade. Por quê? Justamente por causa da segurança. Um grande banco, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, só bom. Eu já sou um grande banco, você já confirme. Quer deixar o dinheiro comigo? Eu só te pago isso, problema seu. Agora, um banco menor, um pouco menos famoso, ele fala, pô, você não me conhece, né? Então, vem aqui que eu te dou mais rentabilidade. Aí você fala, pô, mas não é mais arriscado? Sim, o risco é sempre proporcional ao retorno. Mas como tem o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma associação dos bancos em que cada um, cada R$1.000, eles colocam R$1 dentro do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. E fica um cofre lá lotado de dinheiro. Se alguma instituição financeira quebrar, for insolvente, eles pegam parte desse dinheiro e cobrem o prejuízo de quem tem investimento lá, até R$250.000,00 por CPF, por instituição financeira. E até R$1.000.000,00 se for até quatro instituições. Então, se eu tiver R$250.000,00 no Banco A, no Banco B, no Banco C, no Banco D, cada uma R$250.000,00, total R$1.000.000,00. Esse R$1.000.000,00 de volta tranquilamente pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, você que está assistindo aí, está gostando das dicas do Fabrício? Pois é, a ideia dessa entrevista que eu trouxe o Fabrício aqui é para mostrar para vocês que nós temos outras formas de fazer investimentos, tirando a poupança e trazendo para um fundo que pode ser de renda fixa, como eu acabo de falar aqui agora, onde você vai ter maior rentabilidade, terá a mesma segurança, as mesmas garantias que a poupança tem, porém ganhando mais. Assim, não vai acontecer o que o Fabrício falou, que o seu dinheiro vai desvalorizar junto à poupança. Agora, foi como ele falou também, se você não está nem aí, o seu dinheiro é seu, você vai perder, você pagava R$100,00, você conseguia comprar esse produto, você vai precisar de comprar com R$110,00 agora. Você vai tirar mais para poder comprar, porque a coisa aumentou, o dinheiro aumentou. Então, o valor do dinheiro evoluiu. Concordo, exatamente. E a poupança, infelizmente, com a taxa selic a 2%, perdeu, não tem acordo. Vocês podem ver que nós nunca falamos isso aqui no canal, que um FGTS chegaria a quase 5% de rentabilidade. Nunca! E com o prêmio do FGTS agora, você chega a quase 5% de rentabilidade. Sim. Gente, eu gostei do papo, curti pra caramba. Fabrício, obrigadão pelo carinho, pela força. Tamo junto, Leandrão. Tamo juntasso. Curtiu, vim aqui ou não? Pô, uma honra, o estúdio mais famoso do país. Eu só ficava vendo ali pela telinha, falei, um dia eu estarei nesse estúdio. Zoando aqui, viu? Fabrício, por gentileza, se despeça da galera do canal. Pô, brigadão aí pela audiência. Que honra. Verdade, Leandrão, a gente é muito amigo, gosto muito dele. Então, que honra estar pela primeira vez aqui no canal dele. Espero vocês também lá no nosso canal 1 Bilhão Educação Financeira. Primeira vez nesse estúdio, já teve aqui. Nesse estúdio. Não, já estive aqui, mas pra gente conversar. Ah, verdade. Mas aqui a gente nunca gravou. Não gravamos, né? Nunca. Verdade, mas nem pro meu canal, nem pro seu. Não, você foi lá no nosso. Verdade, verdade, verdade. Mas aqui eu já falei. É que é tanta correria que... Tá vendo? Por isso que você deu risada. Você jogou que eu tava zoando. Eu não tava, não. Eu falei, eu quero ir no seu estúdio. Porque é o único que tem esse estúdio assim, ó. Ah, isso aí foi a galera do canal. Olha os nomes aqui, ó. Que ajudou. Caramba. Aqui tá o gerente do YouTube. A gente teve uma reunião ontem, né? A gravação hoje é numa quinta-feira. A reunião foi na quarta-feira. Inclusive, Viana. Estamos esperando o senhorito convidarmos, né? Pra almoçar com a vossa senhoria aí no Google. Exatamente. A gente cobra o Viana lá. Vamos almoçar juntos. Nós três aqui. Eu, você e o Fabricio. Pode me chamar que eu vou levá-lo, viu? Como o nosso telespectador do almoço aí. E grátis, viu? Grátis. Certo? Óbvio. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço pra Camila, minha colega aqui. Patrocinadora aqui do Fabricio, hein? Onde o Fabricio vai? Ela vai junto, viu? Vai junto. Um fantasma. São Paulo. Você é de São Paulo, Fabricio? Sou de São Paulo, capital. Um abraço pra todos de São Paulo, capital, que estão ligadinhos aqui no canal. Vamos pra Caruaru? Caruaru aí. Daniel Harrison. Grande abraço, meu amigo. Claudio dos Santos. Aí de Caruaru também, um grande abraço. Anamélia. Caruaru. Grande abraço também. Vamos lá pra Bahia. Um abração pra todos vocês aí da Bahia, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.